Eu sei, eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou Deixei meu coração falar por mim Na vida e na canção Amei até demais Libertei paixões contidas Mas fiz do meu amor a minha vida Sofri, me maltratei Mas insisti nos mesmos erros E até na solidão Eu me agarrei Num resto de ilusão Talvez fosse melhor Deixar pra trás Mágoas sofridas Mas fiz do teu amor a minha vida Você não vê que eu sou assim Meu coração é dono de mim Não quer saber se eu vou sofrer E o que vai ser se eu te perder Só quer fazer do teu amor A minha vida Tentei viver pra mim E te arrancar do pensamento Busquei Novas paixões Novas paixões Pra enganar Meus sentimentos Voltei E hoje Hoje eu sei Que pra mim Não tem saída Eu fiz Do teu amor a minha vida A minha vida Não quer saber se eu vou sofrer E o que vai ser se eu te perder Só quer fazer do teu amor A minha vida Só quer fazer do teu amor A minha vida A minha vida A minha vida